E pra você, por exemplo, que também casou com o Ítalo Não, com o Valmir Não, com o Valmir, com o Valmir, isso, Ítalo não, com o Valmir Você se casou com o Valmir e durou... 17 dias 17 dias Simplesmente maravilhoso E aí, como que foi? Foi bem chocante, porque, como eu falei, né, eu... Num primeiro momento, o sentimento que eu tinha após reality É que eu tinha tido o reality roubado de mim Que eu tinha tido a experiência roubada de mim Porque eu falava assim, cara, eu vim aqui Eu acreditava tanto no programa, na experiência E eu tive a minha experiência roubada Então eu tinha muito isso pra mim Tipo, nossa, eu tive a minha experiência roubada Até, né, muita terapia Até eu pensar que eu vivi o experimento Por mais que as pessoas ao meu redor não tenham vivido com a verdade que deveriam Eu vivi com a verdade que eu deveria Então eu fico muito... É a mesma coisa que eu falei Eu não consigo falar que eu me arrependo de casamento às cegas Eu não me arrependo A experiência que eu tive lá é pra vida Escolheria outra pessoa? Dali dos 16, não Realmente... Não tem como São caras, não é porque eram caras ruins Eram caras super legais, super interessantes Que a gente super tem amizade aqui fora Mas a gente agiu de acordo com o que a gente tava sentindo Não tem como eu pensar agora... Até porque eu nem conheço os outros caras Pra eu dizer assim, ah, eu escolheria tal pessoa Não tem como Seria hipócrita da minha parte dizer isso Seria mentiroso da minha parte dizer isso Então não tem como a gente pensar Eu escolheria de outra forma Eu teria sido menos ingênua Não em relação a ele Em relação a algumas coisas que aconteciam ao nosso redor A dinâmica A dinâmica em si A outros participantes Eu não teria sido... Talvez a única coisa que eu mudaria Era não ter sido tão ingênua De achar que todo mundo ali tava pelo mesmo motivo Que todo mundo era muito legal Isso não é Isso não é verdade Isso é mentira Então assim, é o que eu falo A gente pagou Muita coisa de ler Ah, é contrato É mentira É tudo fica Pô, eu tenho um filho de... Na época meu filho tinha 6 anos Acho que ia colocar meu filho de 6 anos Numa relação que não era verdade Eu explico isso como pra uma criança Ah, é tudo mentirinha A gente tá treinando Não tem como Então assim, eu ficava muito puta E aí isso me deixava brava Porque eu falava Meu, os próprios participantes Que não tão lá Entregues de corpo e alma Que ferra o programa Você sentiu que isso aconteceu com você? Dele comigo? Não Na verdade assim Eu quero acreditar que não Porque por mais que a gente tenha se separado A gente conviveu um ano e quatro meses Eu acho muito difícil você mentir sentimento Por um ano e quatro meses O que eu acho que pode ter acontecido E eu acredito fielmente que aconteceu É que a gente se apaixonou E amava uma projeção um do outro Eu projetei ele de uma forma Ele me projetou de uma forma Que a gente conheceu dentro de um reality Só que aqui fora não é um reality Aqui é a vida real Então me consola entender Que a gente se apaixonou por uma projeção De algo que não daria certo Uma hora ia conflitar Eram visões de casamento muito diferentes Visões de vidas muito diferentes Maturidades muito diferentes Eu já tinha sido casada Assim, já tinha morado juntos Ele não Então assim, eu acho que Eu achava que o sentimento Era mais forte do que realmente era Tipo, isso eu tenho certeza Mas que ele não existiu, não Não tem como Eu não consigo acreditar nisso Eu acredito que Só não deu certo Porque o sentimento não era tão forte Então quando o sentimento não é tão forte É muito mais fácil de você abrir mão dele Por inúmeros motivos Que nem cabe aqui ficar pontuando Existem inúmeros motivos que envolvem isso Até porque eu digo e repito Não, é só o amor que sustenta uma relação N fatores E aí você vai perguntar assim Ah, ele é uma pessoa ruim? Não, não é Uma pessoa ruim? Ah, ele me maltratou? Ele me... Não, não teve nada As pessoas esperam que a gente traga um Um relato muito grande de guerra E que a gente se xingue na internet Isso não vai acontecer Sabe? Não vai acontecer Primeiro eu não ganho nada com isso Ele não ganha nada com isso A gente sabe que a gente viveu Dentro da nossa casa Por um ano e quatro meses A gente sabe Até qual ponto Deu pra segurar Em certo momento Ele não estava mais feliz Chegou e falou Eu não estou mais feliz Eu quero me separar Naquele momento eu ia fazer o que? Amarrar o homem no pé na cama? Não ia Tive que respeitar a decisão dele Que hoje eu enxergo, né? A gente tem muita clareza disso Que foi a melhor decisão pra nós Nós estamos bem Ele tá bem Eu tô bem A nossa vida seguiu Mas não é por isso Que não tenha sido real Só não deu certo Tanta gente tá casada aí Há dez anos E acaba separando Não é por isso que não foi real Ou que não deu certo É verdade Então é muito relativo Mas o que me consola Que eu acho que realmente foi isso Foi um amor Numa projeção E aí essa projeção Vai sumindo durante A convivência